A terceira temporada de Música de Câmara arrancou aqui, na Basílica dos Congregados, no passado sábado e prolonga-se até ao dia 9 de dezembro. Vão passar por cá vários nomes nacionais e internacionais da música. Vamos conhecer melhor o evento. As temporadas de Música de Câmara de Braga surgiram face a uma constatação de falta de programação deste tipo de música e de formações em Portugal e que na realidade é essencial na génese da música e que acontece por toda a Europa nas grandes salas de concertos. Achamos que seria uma mais-valia para a cidade iniciar este projeto de valorização deste tipo de formação camarística. Quais são as principais novidades desta terceira temporada? Nós temos vindo a crescer de forma sustentada a cada ano, cada vez com mais concertos, mas também abrindo concertos a novas formações e a novos instrumentos. Por exemplo, nós este ano tivemos a introdução do acordeon, temos a introdução também da voz e, portanto, vamos tentando alargar os horizontes em termos de repertório, em termos de formações e em termos de intérpretes também. Nós estamos neste momento precisamente a meio desta terceira temporada, já tivemos quatro concertos, temos agora mais quatro. O próximo será já este sábado, às sete, aqui na Basílica dos Congregados, precisamente com uma formação em estreia aqui nas temporadas, para voz e quarteto com piano. Os concertos têm estado sempre cheios, com lotação esgotada e o feedback tem sido muito positivo e temos também verificado que o público tem sido vasto. Muitas vezes pensamos que este tipo de música é só para elites ou para entendidos e, na verdade, temos nos apercebido que o público é do mais variado. Claro que temos entendidos, mas também temos muito público novo. A ideia é irmos crescendo a cada ano, no próximo ano iremos ter mais concertos e pretendemos também introduzir novas valências às temporadas, não só em termos de formação e artistas, mas também valorizar a música portuguesa e a composição e, de modo que estamos a pensar, fazer encomenda de obra para o festival e dar a oportunidade de estrear novas obras a músicos, a compositores portugueses, nomeadamente bracarenses. Os concertos têm entrada livre e, portanto, estão apenas limitadas à lotação do espaço, mas a entrada é livre.